Fala galera, beleza? Vamos para mais uma? As farmácias W e Y adquirem determinado produto com igual preço de custo. A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Na farmácia Y o preço de venda do produto é 80% mais caro do que na farmácia W. O lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo é D. Pessoal, de imediato vamos chamar P de preço de custo. De acordo com o enunciado, a farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Então, vamos por aqui. Vamos analisar a farmácia W. Temos que P é o preço de custo. A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Ou seja, P mais 50% de P. Agora, vamos igualar os denominadores. Basta a gente multiplicar e dividir por 100. Desse modo, nós vamos obter 150% de P. Agora, nós vamos analisar a farmácia Y. De acordo com o enunciado, na farmácia Y, o preço de venda do produto é 80% mais caro do que na farmácia W. Então, vamos supor aqui. Na farmácia W, nós temos o quê? 150% sobre o preço de custo. 150% de P. mais 80% de 50% de P. Que, basicamente, é o preço de venda da farmácia W. Certo? Bom, aqui nós podemos fazer as devidas simplificações. Dividir. Certo? Então, o que nós vamos obter é o seguinte. 150% de P. Mais 8 vezes 15. 120% de P. Que vai ser igual a 270% de P. Então, o lucro da farmácia Y vai ser igual ao preço de venda. 270% de P menos o preço de custo. O preço de custo é igual a P. Então, basta a gente igualar os denominadores. Basta multiplicar e dividir por 100. Certo? E, desse modo, vamos obter 270P menos 100P. Isto é, 170% de P. Pode ser reescrito como 170% de P. Bom, então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um grande abraço. tchau, tchau. Obrigado.